Boa tarde pessoal, a gente está hoje aqui reunido com uma treta, uma treta, uma treta, uma treta, uma treta. Nós vamos comparar o nosso outdoor com o concorrente e vamos provar para vocês que lhe toca no mínimo duas vezes mais. Antes de tudo, um depoimento aqui. Eu sou engenheiro, o Erron, nosso engenheiro-chefe aqui, também mestre em física. A gente preza muito pela honestidade, pela transparência. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, por favor, acreditem que isso é verdadeiro. Ninguém está aqui para mentir, a gente está aqui para falar a verdade e que vocês depois possam comprovar. Mentira tem perna curta. Olha só o adesivinho bonitinho que está vindo, acompanhando o outdoor aí. Então, esse aqui é o produto que nós vamos comparar, o outdoor de 500 watts com o concorrente. Então, o Erron está aqui, nós vamos dar uma breve pincelada aí. Por que que a gente afirma que esse produto toca no mínimo duas vezes mais que esse aqui? Por que que ele toca mais? Porque ele foi projetado para isso, foi desenvolvido para isso, foi pensado de forma a ter um resultado melhor. O alto-falante, ele é um transdutor eletroacústico. Então, o que que aquele transdutor faz? Ele transforma em outra energia, ele transforma em energia elétrica e em energia acústica. Para o alto-falante ter mais sensibilidade, ele precisa ter mais rendimento, que são, na verdade, equivalentes. O alto-falante, para ter mais rendimento, ele precisa de duas coisas principais. A gente vai resumir aqui, na verdade, é uma equação complicada, mas resumindo é o seguinte, ele precisa ter mais imã, que é o que a gente fez. Dois imãs. Colocamos dois imãs nesse alto-falante. E precisa ter uma massa móvel baixa. Então, menor a massa móvel, mais alto vai ser o rendimento. Então, o que que a gente fez? A gente usou a bobina com fio de alumínio, que pesa um terço do fio normalmente utilizado, que é o fio de pó. A gente usou uma centragem de um material extremamente leve e muito forte ali. Resiste muito ao esforço mecânico. Impossível de rasgar. Podem pegar uma aranha do alto-falante e tentar rasgar, que vocês não vão conseguir rasgar. Então, outro componente da parte móvel é a calota, que a gente usou um material de fibra de vidro, também extremamente leve, tem uma relação entre força e densidade muito alta. E, finalmente, o cone, que é o principal responsável pelo timbre do alto-falante. Ele é feito de celulose não prensada, que é um material extremamente leve, mas também muito forte, muito resistente. Então, ele, além de apresentar um rendimento alto devido à sua leveza, ele também apresenta uma resposta transiente muito melhor que o convencional, por causa da sua característica de transmissão das ondas sonoras de alta frequência em relação a outros materiais. Então, aqui eu vou convidar vocês para irem até o nosso laboratório, que a gente vai testar um com o outro. Nosso laboratório talvez seja o laboratório de acústica mais desenvolvido aqui do Brasil. Brasil, você vai ver alguns equipamentos que somente nós temos. Então, eu vou convidar vocês para a gente ir lá. Vamos lá, Álvaro? Vamos lá. Wow. Vamos lá. Então, a gente está aqui com o Magma, aqui. Começa aqui os nossos equipamentos. Essa aqui é uma câmera climática que ela faz o falante de importar de menos de 40 a mais de 80 graus centígrados, também com baixa unidade, alta unidade. Abre para nós o Magma. Olha, tem um tempestado ali, né? Então, ele faz a temperatura, tem 86 graus ali, né? Depois ele vai baixar para menos de 40, fica o tempo a menos de 40, e depois sobe um âmbito assim por diante. Aqui temos uma outra câmera climática, também a mesma coisa, né? É aquela menos 40, mais 80, menos 40, mais 80 ciclando, né? E também variando a umidade para o fundo do ar. Esse aqui é um equipamento que está desligado, agora não tem teste, mas ele é um shake teste. Ele, basicamente, faz o falante ficar vibrando em três eixos simulando a vibração que ele teria dentro do cabo. Ou seja, ele simula as condições das estradas brasileiras aqui, né? O calçamento, etc., é a vibração mais lenta, mais forte, durante o tempo que a gente quiser. A gente costuma deixar aqui 80 horas, correto, mas 80 horas ele fica vibrando aqui. E aqui, acima, está a nossa câmera decoica. Só que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só a grossura da porta. Nós temos aqui quase um metro e meio de espessura dessa porta aqui, né? E entra na cara. Então, essa câmera anecoica é uma câmera isenta de ecos. Ou seja, quando eu boto o falante ali para responder para essa curva de resposta, eu consigo pegar somente o som que vem do alto-falante. Não se pega nenhuma reflexão, porque ela é isenta de ecos. Essa câmera aqui, ela tem sete metros de altura, cinco de profundidade e quatro de largura. E, logicamente, com um metro e meio de revestimento com essas cunhas, para fazer a absorção das frequências, né? E a gente escutar somente o som produzido pelo alto-falante. Então, aqui a gente já está com o outdoor montado, né? Em uma caixa, quantos litros? 45 litros. 45 litros, né? E agora a gente vai botar, traçar a curva de resposta desse produto. E depois vamos passar do concorrente e vamos ver a diferença que tem um do outro. Então, pessoal, aqui nós traçamos a curva de resposta naquela caixa lá de 45 litros. Esse aqui é o outdoor, do laranja, né? Então, temos aqui uma resposta de frequência que vai, se estende lá até os 1500 Hz, né? A partir de 50 Hz ali, vai até os 1500 Hz. Magno, bota agora em cima a curva traçada do outdoor, do concorrente. Então, esse verde aqui é o concorrente. Pessoal, vocês veem aqui, ó, que a partir de até 70 Hz, 60 Hz estão iguais. Mas depois, o outdoor, que é o laranja, começa a abrir uma diferença impressionante do outdoor. Ele tem 6 decibéis de diferença, né? Ou seja, 6 decibéis. Se eu aplico 100 watts no outdoor, eu vou precisar colocar 400 watts no concorrente para que ele produza o mesmo som. Ou seja, com 100 watts, eu produzo o mesmo volume, a mesma pressão sonora que o concorrente. Vamos botar agora, hein, Magno? Aqui está a caixa, os dois estão exatamente com a mesma caixa, tá? Mas agora a gente vai também botar a caixa que a gente recomenda para o outdoor, né? A caixa de 60 litros. 60 litros, né? Então, Magno, chega um pouquinho perto aqui, ó. Olha só, quando eu boto a caixa recomendada nossa de 60 litros, ele já abre 6 decibéis em todas as frequências, né? Olha só, em 40 Hz aqui, eu já tenho uns 3 decibéis acima, né? E assim vai, em todo ele, em todo o espectro de 50, 40 Hz até os 1500 Hz. Esse aqui, o azul, é a caixa que nós recomendamos. Em laranja, a gente pegou simplesmente a caixa do concorrente e botou o nosso falante nela. Não é a caixa ideal. O azul, sim, é a nossa caixa ideal, né? Que é 60 litros, né? Com o duto que está no manual, pode ser duto régua ou duto redondo. Então, olhem a diferença, né? Cada divisão aqui são 2 decibéis, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6. Então, 6 decibéis é 4 vezes. Ou seja, eu garanto e afirmo, né? A palavra de engenheiro, de que o outdoor, ele produz o mesmo som com 100 watts do que o concorrente necessitaria 400 watts para tocar. Então, essa é a vantagem de se ter um produto de engenharia, um produto pensado para tocar grave para fora, com alta sensibilidade, né? Alto rendimento. É como se fosse um carro de corrida. Ele acelera. Ele toca bem mais. Ok, pessoal? Podem fazer essa treta aí, que vocês vão ficar muito, muito surpresos. Abraços! Tchau, 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 tchau.